Oi meus amores, tudo bom pessoal com vocês? Vocês viram aí né, o rapaz colocando aqui a porta do banheiro Gente, eu sei que tem milhares de pessoas né, deixando os comentários Mas por que essa porta aí Galega, explica pra gente, a gente não tá entendendo E eu agoniada, eu digo, meu Deus, deixa eu chegar a porta Que eu venho gravar pra vocês e vou explicar tudo direitinho Por que dessa porta, por que que o banheiro não tem janela Enfim minha gente, mas nesse vídeo de hoje foi só mesmo pra mostrar pra vocês a porta Eu vou já virar aqui a câmera pra vocês verem Que já tá montadinha aqui no banheiro, é no banheiro do meu quarto E Gisele tá ali tá gente, na sala Ela veio trazer o projeto, digamos que um rascunho do projeto Que é pra mim ver direitinho o projeto aqui da mobília do quarto Da mobília do closte e aqui do jardim Como é que vai ficar? Aí ela trouxe pra mim ver se eu vou querer alterar alguma coisa ou não Aí eu vou aproveitar, eu sei que vocês estão muito curiosos Como é que vai ficar o quarto, o closte, enfim Aí eu vou aproveitar nesse vídeo, gente, e vou mostrar Vou pedir pra ela explicar pra vocês como é que vai ficar tudo Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando bastante joinha Se inscreva também aqui no canal da Amiguinha Galega Barreiros Venha fazer parte da nossa família, Família Galega Barreiros E bora pra mais um vídeo Então minha gente, ó a porta Essa porta aqui, gente, ela tem 19 anos Que a gente tem ela É uma porta bem antiga Ela é no vidro fumê Aí ó, ficou essa brecha aí Infelizmente eles não tiveram muito o que fazer Né? E enfim, eu não ia comprar outra porta só por conta disso Então, e aí também, como fazia muito tempo O pegador dela já tinha se quebrado Ultimamente, antes de eu reformar Aí já tava até sem o pegador Só na chave mesmo Aí eu coloquei esse aqui, ó Um mês E ficou desse jeito, minha gente Montadinha agora, ó Graças a Deus Aí agora eu vou ali com o Gisele Ver o projeto aqui Então, meus amores, eu tô aqui com a arquiteta Gisele Olá, pessoal Tudo bom? Então, gente, aí ela vai mostrar aqui pra vocês Ela trouxe o projeto pra mim analisar se eu gostei e tudo E olha, top das galáxias Aí ela vai mostrar e explicar Porque ela com certeza vai saber explicar melhor do que eu Aqui vai ficar a parte do painel da cabeceira da cama Onde a galega solicitou o pedido de painel de canto a canto De um canto da parede Desse aqui até o outro lado Aí a necessidade dela também era essas mesinhas laterais Aí aqui ainda tá sem os objetos de decoração Porque como foi só uma fase do projeto Pra ela analisar e eu poder dar continuidade no projeto Aqui ainda faltam objetos de decoração Aí aqui a gente colocou uma opção de mesinha lateral Uma mesinha de canto Que vai ficar um pouco suspenso do chão Vai ficar assim mais ou menos E do outro lado também a necessidade de galega Era de uma mesa lateral até o canto da parede Pegando esse lado aqui todo Tanto vai servir como uma mesinha de canto Pra quando ela estiver aqui deitada na cama Como também pra quando ela estiver sentada na poltrona aqui ao lado Quando ela quiser guardar um livro Ou então algum objeto, colocar um celular pra carregar Ela vai ter um apoio pra dar o suporte a ela Sem ter necessidade de se levantar pra colocar em outro local Pra complementar na parte da decoração A gente tá propondo pra colocar dois quadros aqui centrais Alinhados com a cabeceira da cama dela Pra não ficar uma coisa muito sobrecarregada A gente deixa só essas duas opções E como aqui ao lado ainda vai ter os abajus Vai ter uns objetos de decoração Aí fica uma coisa mais equilibrada Não fica uma coisa muito sobrecarregada Colocando quadros aqui ao lado também Aí dando continuidade Seguindo a mesma proposta da cabeceira da cama aqui dela A gente vai dar continuidade aqui com o painel Que vai esconder a porta que dá acesso ao banheiro Aí a gente vai colocar a mesma cor Tá aqui no painel da cabeceira da cama dela A gente vai colocar nesse painel que vai ficar aqui de frente Quando você logo entra no quarto dela Pra a gente não ficar com uma coisa muito reta A minha proposta foi pra gente fazer tipo uns frisozinhos Seguindo a mesma proposta do painel Que vai estar a TV Que ainda vou explicar direitinho Aí aqui vai ficar uma largura maior dos frisos Não vai ficar um ripado Mas vai ficar um friso Que vai ficar uma coisa mais delicada E que não vai sobrecarregar tanto o ambiente E como vai ser a mesma cor do painel da TV Vai dar aquela sensação de continuidade do espaço Aí tem a porta aqui que ela vai correr Vai ser porta de correr Não vai ser porta de giro Ela vai abrir assim Tá aqui A gente puxa Abre ela aqui pro lado Aí tem o painel aqui Que no caso vai ser do pis até o teto Na parte do painel da TV Utilizamos esse painel ripado Pra dar um charme no ambiente Deixar um ambiente mais aconchegante Utilizando a cor madeira E pra dar um destaque Utilizamos esse outro painel Que vai ficar posicionado a TV Em outra cor também Que a gente ainda vai definir Mas pra dar esse contraste Utilizamos essa partezinha aqui Que saca mais um pouquinho E também essas três gavetinhas Pra dar um suporte também à galega Pra ela guardar os objetos dela Porque como já tem uma diferençazinha de parede Essa parede aqui Ela vem um pouquinho mais pra frente Então qual foi a ideia da gente Pra deixar tudo alinhado A gente utiliza o painel daqui Até o canto da parede Do outro lado E com esse painel ripado Dá um charme a mais no ambiente Tanto vai ajudar pra disfarçar A parte de desnível da parede Porque essa parede saca um pouquinho mais pra frente E com o painel Com a ajuda do painel A gente vai poder disfarçar Essa diferença de parede Que uma parede é mais profunda do que a outra Aí utilizamos o painel pra ajudar Nessa diferença E também tem a partezinha aqui Da penteadeira Que ficou com duas profundidades diferentes A da penteadeira dela Ficou mais profundo Ficou mais largo A profundidade E essas partes da gavetinha Ficou menos profundo Justamente pra dar um charme a mais no ambiente E também não atrapalhar na circulação De quem estiver entrando aqui na porta Porque se ficasse mais largo Um pouquinho Não é que poderia Não ficaria esteticamente bonito também E também na caixão da circulação Ficaria desconfortável um pouco Por isso que é sempre importante Também a gente contar com a ajuda de um profissional Porque às vezes a gente Não imaginava que seria daquele jeito E na hora que projeta Fica de outro jeito Completamente diferente do que a gente esperava E com o projeto A gente tem como alterar Por exemplo, eu vim aqui e mostrei a Galego O projeto Ela tem essa possibilidade de ver Antes de ficar pronta Coisa que se ela não tivesse feito o projeto Ela só iria poder ver Esse resultado no final E que muitas vezes poderia nem ficar Como ela esperaria que passe E aqui tem essa possibilidade De a gente alterar Se ela não quiser Por exemplo Uma gaveta de um lado Se ela quiser do outro lado A gente também pode alterar A gente não pode enxergar como um luxo Não é como um gasto Mas sim como um investimento Contratar um profissional Que entenda direitinho Para poder executar E no final ter Esse resultado maravilhoso Exatamente Porque eu até comentei com Gisele Que a minha irmã Ela gastou Acho que está com dois ou três anos Na fachada da casa dela Gastou com mão de obra De pedreiro Não foi Gisele? Eu comentei contigo Ela gastou com material Que a gente sabe que não é barato A casa dela acho que é Dez metros ou mais de largura E simplesmente ela nunca gostou Então fica aquela Meia que frustração Aí o que acontece agora Ela vai reformar de novo Vai gastar de novo Com mão de obra Vai gastar de novo Com material Olha o prejuízo Que ela teve E ela ia pegar A modelo por internet Mas eu não deixei né Gisele já correu lá E vai fazer o projeto dela Então tipo Tem coisas minha gente Que é realmente investimento Vocês viram né O projeto aqui A gente mudou ainda Algumas coisinhas Não foi Gisele? Alterou algumas coisinhas Alterou Porque justamente Dá essa possibilidade Essa flexibilidade De alterar Enquanto ainda tem O projeto Porque quando você Já tá com tudo pronto Fica mais difícil né Tanto em relação ao custo Como também Não vai ficar 100% Como você quer né Como você esperava Que ficasse É minha gente É assim ó Gisele Não eu tô puxando O saco dela não Gente Ela não precisa disso Mas assim O que eu acho bacana nela É que ela é muito humilde Assim sabe Ela escuta muito O que a gente quer Onde a gente sabe Que infelizmente Tem profissionais Que eles só querem Trabalhar com aquele Certo tipo de De modelo De trabalho Com aquele material Às vezes ele só quer Fazer do jeito Que ele achou Que ficou bonito Sendo que no dia a dia Na praticidade Tem que ser do gosto Da gente E gosto é assim Às vezes o que é bonito Pra mim é feio Pra uma pessoa Mas o mais importante É você fazer do seu jeito Como você gostou E não como o profissional Gostou Ou que o profissional Disse que aquilo ali Acabou Porque quem vai morar É a gente Então o projeto dela Gente eu amei Primeiro que ela fez O projeto ali Da primeira Primeiro que ela fez O projeto ali Da minha cozinha Eu amei E a gente vê o resultado A diferença é enorme Você gasta Mas você fica tão feliz Tão feliz com o resultado Gente que Não tem dinheiro que pague A gente fica satisfeito Com o trabalho do profissional Então muito obrigada Também viu Gisele Eu que agradeço Galego Por ter confiado Também A gente começou Em um projeto Na cozinha Que se Deus quiser Tá aparecendo aí Muitos também Já tô no seu quarto E se Deus quiser Para o ano Vai fazer a fachada Ali de trás Tem o quartinho de Laura Tem o de Gabriel Tem o de Maria Emília Deus quiser A gente vai fazendo Aos pouquinhos Se Deus quiser Mas assim Com a profissional Porque é investimento Pode ter certeza Vou deixar o contato dela Aqui abaixo Tá gente O Instagram dela Vão lá Aí dando continuidade Aqui Na parte que vai ficar O painel A gente deixou posicionado Um espaço Para a penteadeira Também para quando Ela estiver trabalhando Ela vai poder Tanto se maquiar Como também trabalhar Nesse ambiente aqui Aí aqui a gente Vai colocar objetos De decoração Fizemos esse nicho Que vai também De cima da penteadeira Até o teto Para compor mais o ambiente E se vocês perceberem É a prateleira Que ela tanto pediu Porque quer Para colocar vegetação Objetos de decoração Ficou alinhado Com essa prateleira Que está aqui Dentro do nicho Para não ter aquela Briga Para quando a pessoa Estiver olhando de longe Ficar uma coisinha Bem bonitinha Mais alinhada Aí aqui Na parte central A gente vai colocar Um espelho Ficou posicionado A penteadeira aqui Com duas gavetinhas E aqui a gente Ainda vai alterar Vai colocar Aí dando continuidade Aqui Para dar suporte Tanto à TV Como também Mais um espaço Para ela guardar Os objetos dela Vai ter Essas gavetinhas Aqui ao lado Que vai fazer Uma composição Bem bacana Com esse painel ripado Painel Será também Do piso Até o teto E a prateleira Segue o mesmo Alinhamento Da gaveta E desse painel Aqui que saca Um pouquinho mais Para frente Para dar um Charmezinho No ambiente Aqui vai ter A porta Também Que vai ser Uma porta De correr Para dar acesso Ao closet Galega preferiu Que ele não fosse Ripado Ela vai abrir Para cá Nesse sentido Aqui Vai ficar por trás Do painel Também para compor Vamos colocar Dois puffzinhos Aqui embaixo Para dar um Charmezinho No ambiente Galega tanto Vai poder utilizar Esse espaço Como para ela Se maquiar Como também Para trabalhar Editar os vídeos Dela A necessidade Dela foi justamente Essa Um ambiente Que pudesse ser Multifuncional Não só Para ela Se maquiar Se arrumar Como também Para trabalhar É por isso Que colocamos Essa opção De gaveta Aqui embaixo Também Porque dá um Suporte maior A ela Para ela guardar Os objetos Do trabalho Dela E aqui Colocamos Essas duas gavetas Que um ela guarda Objetos de maquiagem E no outro Ela pode guardar Objetos Para a área De trabalho Dela Aqui nessa parede Da entrada Principal Quando a gente Abre a porta A porta encosta Aqui A gente ainda Vai colocar A prateleira Aqui em cima Da porta Para colocar Uma vegetação Também Tanto a gente Vai colocar Uma samambaia Caindo Como também E nessa parede Aqui Como já tem O ar-condicionado A gente vai Mantê-la Mais neutra Para também Não brigar Não contrastar Muito Com o restante Do ambiente Agora entrando Na parte Do closet Esse lado Aqui Vai ficar Só para a galega Aí a necessidade Dela era De muita gaveta Ela queria Com muita gaveta E também Um espaço Para colocar Os sapatos Dela Aí aqui A gente vai Colocar Fazer Uma sapateira Com aquelas Que é de correr Aí ficou Esse lado Aqui todo Para a sapateira Aqui ficou Uma parte Para a gaveta Isso aqui Tudo ficou De gaveta E aqui Nessas opções Aqui Para ela Colocar As roupas Dela Uma blusa E aqui Ficou o maleiro Na parte De cima Que ainda Também A gente vai Colocar Portas Para ela Colocar Um perfume Ou então Algum Algum Objeto Que ela Tenha Que ela Queira Guardar Aí a gente Fez Essas divisórias Aqui Tipo As colmeias E Para a parte De longos Dela Posicionamos Aqui No cantinho Ficou Nesse lado Aqui Porque Nessa parede Aqui A gente Vai colocar Espelho Aí Para não Atrapalhar Não Ter nenhuma Dificuldade Na hora De abrir A gaveta E não Não brigar Com o espelho Aí a gente Deixou Sem gaveta Aqui Desse lado Aí Essa parte Aqui Vai ficar Para a Rony Aí no caso Também Como aqui Nessa parede Aqui Vai ter O espelho Aí colocamos Essas Divisórias Aqui Justamente Para ele Colocar Calça Camisa E não Não Colocar A gaveta Aqui Embaixo Para ficar A área Mais livre E aqui A gente Colocou Gaveta Embaixo Também Que Uma Dessas Opções Aqui A gente Vai Tirar Para Colocar Um Sapateiro Também Para ele Deixar Uma área Para ele Guardar Os sapatos E Em cima Ficou Posicionado Também Para Colocar Camisa Terno Olha A porta Minha Gente Que Vai Correr Para Trás Do Painel E Ela Matou Assim Tipo Um Detalhe Igual Ela Explicou Para Vocês Que Tinha Da Parede Então Praticamente Não Vai Perceber Porque Ela Já Fez Mais Recuado Para Frente Para Poder Não Ver Aquele Detalhe Grosseiro Da Direitinho Vai Ficar Top Dos Top Outro Ponto Também Que Eu Esquecendo De Comentar Com Vocês É Em Relação A Ergonomia Dos Móveis Como A altura Como Galega É Um Pouquinho Mais Alta É Importante A Gente Projetar Os Móveis De Acordo Com A Altura Dela Para Quando Ela Estiver Utilizando Por Exemplo Aqui A Penteadeira Não Ficar Desconfortável Que Foi Um Uma Altura Padrão De Mesa Só Que Como Ela É Alta Eu Tenho Que Adaptar A Penteadeira Aqui Para A Altura Dela E São Esses Pontos Assim Que É Importante A Gente Contratar Um Profissional Porque Não É Só Esteticamente Mas Também A Funcionalidade Em É Verdade Minha Gente Olha E Justamente Isso Eu Comentei Com Gisele Nessa Questão Aí Porque Eu Sofro Ali No Quarto De Laura Eu Fico Com As Costas Que Só Por Deus Eu Tenho Às Dez Até Que Tomar Comprimido Porque Como Eu Passo Muito Tempo Editando Vídeo Respondendo Vocês Aí As Costas Fica Doendo Então Ela Já Projetou De Acordo Como Ó O Ripado Ali Gente Ele Vai Até O Chão Eu Acho Mais Bonito Né Esteticamente Ele É Mais Bonito Só Que Para Minha Praticidade Do Dia Dia Ela Vai Colocar Acima Do Rodapé Por Porque Aqui O Lugar Da Gente É Um Lugar Muito Seco Nordeste Então Às Vezes Você Passa O Pano No Piso E Fica Acumulando Sujeira Aí Eu Tenho Que Lavar Aí Imagina Se Eu Tivesse Jogando Água Aí Nesse Ripado Aí Não Ia Ficar Legal Ia Ficar Legal No Começo Mas Depois Ia Ficar Danificando É Mais Bonito É Então Aí É A Questão Da Estética E Praticidade Ao Ela Escuta Todas As Dicas Da Gente E Ela Deixa Do Jeito Que A Gente Quer E Assim A Gente Fica Satisfeita Vira Freguês E Quer Ajeitar A Casa Toda Deus Que Vai Né